Alô Google CDs, Kaique CDs, o homem tá de volta, ei pai, turma do leto, em nome da teleproduções, Cascão Produções, empurra, empurra Vem jogando, vem jogando, vem jogando na minha cara Faz a pose, olha o flash, faz carinha de safada Vem jogando, vem jogando, vem jogando na minha cara Faz a pose, olha o flash, faz carinha de safada Vem jogando, vem jogando, vem jogando na minha cara Olha a pose, olha o flash, faz carinha de safada Joga, joga, joga na minha cara Alô Guilherme C10, das lãs CDs Dula do Lido, Alô Lazaro Produções e Purro Pipô Me chama de cachorrão, eu me chamo de cabelinha Fica de 4 novinha, joga xerequinha Fica de 4 novinha, joga xerequinha Me chama de cachorrão, eu me chamo de cabelinha Fica de 4 novinha, joga xerequinha Vem jogando, vem jogando, vem jogando na minha cara Faz a pose, olha o flash, faz carinha de safada Vem jogando, vem jogando, vem jogando na minha cara Olha a pose, olha o flash, faz carinha de safada Joga, joga, joga pros quebrada Joga, joga, joga na minha cara Olha a pose, olha o flash, faz carinha de safada Vem jogando, vem jogando, vem jogando nos quebrada Alô, Lebre, é o C10 Paredão, Imperador Paredão, Evoluxo, Sando Porra, Vantora, C'est Joga Aviso os paredões e som de mala e torres do meu Brasil Que o homem tá de volta Sua delito, Sola Malvazão Sola Malvazão Novinha safada, que gosta do perigo Senta por maloca, quica por bandido Novinha safada, que gosta do perigo Senta por maloca, quica por bandido Ela chama a atenção, ela gosta de causar Então se prepare que hoje tu vai levar Ela chama a atenção, ela gosta de causar Então se prepare que hoje tu vai levar A chaleca sem pena, então vai Tapa na cara, cê gosta que o tempo é demais Eu volto pra casa com a bunda marcada Só pra no outro dia, tu lembra do pai A chaleca sem pena, então vai Tapa na cara, cê gosta que o tempo é demais Pra volta pra casa com a bunda macada Só pra no outro dia tu lembra do pai? Pra volta pra casa com a bunda macada Só pra no outro dia tu lembra do pai? Em nome da TL Produções, Cascão Produções, Lolo Manoleto Alô Alisson CDs, ANCDs, recorra que é sucesso Novinha safada que gosta do perigo Senta por maloca, fica pro bandido Novinha safada que gosta do perigo Senta por maloca, fica pro bandido Ela chama atenção, ela gosta de causar Então se prepare que hoje tu vai tomar Ela chama atenção, ela gosta de causar Então se prepare que hoje tu vai levar Caraca sem pena então vai, tapa na cara Cê gosta que a tepa é demais Pra volta pra casa com a bunda macada Só pra no outro dia tu lembra do pai? Caraca sem pena então vai, tapa na cara Cê gosta que a tepa é demais Pra volta pra casa, é guabu na macara, só pra no outro dia, tu lembra do pai? Pra xarica sem pena, então vai, tapa na cara, cê gosta que até pede mais Pra volta pra casa, é guabu na macara, só pra no outro dia, tu lembra do pai? Henrique, divulgações, o molhado é igual, é zero Pra volta pra casa, é guabu na macara, só pra no outro dia, tu lembra do pai? Alô Henrique C10 Henrique Divulgações Empurra que é sucesso Turma do Leto Tamo de volta na cena Pra volta pra casa, é guabu na macara, só pra no outro dia, tu lembra do pai? Quero ver você gemer, mais alto que o paredão Quero ver você gemer, mais alto que o paredão É só pirocadão, e a puta só gemidão É só pirocadão, e a puta só gemidão Quero ver você fazer aquela posição Gemendo bem gostoso, mais alto que o paredão É só pirocadão, e a puta só gemidão É só pirocadão, e a puta só gemidão Quero ver você fazer aquela posição Gemendo bem gostoso, mais alto que o paredão Qualidade tem nome, é do estúdio, é sucesso e é moral Turma do Leto da Sena Empurra, 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 empurra Quero ver você gemer, mais alto que o paredão Quero ver você gemer, mais alto que o paredão É só pirocadão, e a puta só gemidão É só pirocadão, e a puta só gemidão Quero ver você fazer aquela posição Gemendo bem gostoso, mais alto que o paredão É só pirocadão, e a puta só gemidão Henrique Divulgações, Moral de Pão Brasil Quero ver você fazer aquela posição Gemendo bem gostoso, mais alto que o paredão Então, aloxão de CDs Max da mídia, som automotivo Empurra que é sucesso Turma do Leto Toma Novinha safadinha, escuta essa parada Novinha safadinha, escuta essa parada Empino o rabetão, joga bunda no Esquebrada Empino o rabetão, joga bunda no Esquebrada E pino o rabetão, e faz cara de safada Joga, 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 joga bunda no Esquebrada Vou dar tapa na bunda, vou dar tapa na cara ANCDs Joga, 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 joga bunda no Esquebrada Empino o rabetão, e faz cara de safada Joga, 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 joga bunda no Esquebrada Vou dar tapa na bunda, vou dar tapa na cara Joga, 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 joga bunda no Esquebrada Empino o rabetão, e faz cara de safada Joga, 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 joga bunda no Esquebrada Vou dar tapa na bunda, vou dar tapa na cara Alô, divulgadores de todo o meu Brasil Divulga o homem aí Turma do Leto Tamo de volta Sola mal vazão Alô, paredão no monidor Alô, Alisson Cedês O homem tá de volta Alô, Diego do Honda Civic Alô, Patrick do Grave Empurra o homem aí, vai Oi, Madolito Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Volvinha do Petit, lourinha do Bundão Joga, 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 joga Joga pro ladrão Taca, 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 Xota no ladrão Taca, 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 Xota no ladrão Taca, 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 Xota no ladrão Taca 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 taca, taca a canchota no ladrão Taca taca taca, taca a canchota no ladrão Alô paredão granada, golfe pegação, torre forasteiro, moren porra quer sucesso Loma do grito, tamo de volta Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Lovinha do peitinho, lourinha do budão Joga, joga, joga pro ladrão Taca, 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 jota no ladrão Taca, 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 t Ficão Produções, tamo de volta Pedro do Grave, é do estúdio gravando tudo